A terra que estava aflita viu grande luz E aos que estavam, a sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz A alegria lhe aumentaste Porque o jugo do seu opressor foi quebrado Porque toda bota com que anda o guerreiro E toda veste revolvida em sangue Servirão de pasto Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o seu nome será e é Vamos dizer juntos Maravilhoso Conceber Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Para que se aumente o seu governo E venha a paz em fim O zelo do Senhor dos Exércitos Para a resta Tu és o príncipe da paz Tu és o desejado das nações Só Tu tens palavras de vida Esperança para os nossos corações Tu és socorro bem presente Tu és auxílio nas tribulações Só Tu tens o bálsamo de curar O remédio para os nossos corações Príncipe da paz Príncipe da paz Reina sobre nós Reina sobre nós Reina 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 Toma o teu lugar Tu és a resposta Senhor Jesus Senhor Jesus Só Tu tens o bálsamo de curar Só Tu tens o bálsamo de curar O remédio para os nossos corações Príncipe da paz Príncipe da paz Príncipe da paz Reina sobre nós Reina 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 Toma o teu lugar Reina 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 Sobre nós Reina 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 Toma o teu lugar Toma o teu lugar Reina Toma o teu lugar Reina Com Reina Reina user Reina Copa e Reina 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 Reina, reina, toma o teu lugar Vem, príncipe da paz Reina sobre o nosso Senhor Jesus Reina, reina, toma o Teu lugar E se estenda o Teu governo, especialmente o Teu domínio E venha a paz em Ti Vem, Jesus, vem Vem, Jesus, vem Vem, Jesus Vem, Jesus, vem Vem, Jesus, vem Vem, Jesus O Espírito e o amor de Deus Vem, Jesus, vem Vem, Jesus, vem Vem, Jesus Vem, Jesus, vem Vem, Jesus, vem Vem, Jesus O príncipe não faz Estenda suas mãos para todas as direções que você puder nesta hora Coloque diante do Senhor o Seu bairro Quem sabe a sua escola Onde você já viu tantas situações Violência Drogas Prostituição Coloque diante do Senhor aquela rua por onde você passou um dia Estava ali um cadáver Coloque diante do Senhor a sua igreja Onde já entraram ladrões e assaltaram Coloque diante do Senhor o Seu lar Onde a violência O abuso sexual Palavras feridas têm trazido tanta dor Você que trabalha em um órgão público Estenda suas mãos e profetiza, Senhor Eu creio Que Tu trará justiça e santidade àquele lugar Clame em Rio de Janeiro Clame em Rio Ao único Ao único que pode mudar a sua história Clame aquele que nos ouve dos mais altos céus nesta noite E que tenha suas mãos o poder Para destituir reis E para colocar nos lugares de autoridade Pessoas Segundo o Seu coração Não apenas crentes Mas homens como Ciro Ímpio Mas a quem o Senhor chamou de meu servo Movido segundo a sua vontade A favor do Seu povo Clame ao Senhor Rio de Janeiro Porque Ele é que pode suprir a necessidade do pobre Ele é quem pode restituir Os anos consumidos pelo gafanhoto Que devorou o pão A colheita O trabalho árduo de gerações nesta cidade Amaldiçoando famílias Escravizando-as na miséria Você Rio de Janeiro Que tem as portas Que tem as portas abertas Pega as suas mãos Amaldiçoando famílias Amaldiçoando famílias Amaldiço 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 Corai pela paz da cidade a qual fostes enviados Príncipe da paz Reina sobre nós Reina, reina como ao teu lugar Que se estenda o teu governo Que se aumente o teu domínio E venha a paz sempre Vem Jesus, vem Vem Jesus, vem Vem Jesus O príncipe da paz Vem Jesus Vem Jesus